E aí Maravilha Nada meio Ok palácio vini Nada meio Camerna 2 Entrada rolando Entrada Baguei na frente do fogo Batei na frente do fogo de novo Batei na frente do fogo de novo Cuidado com a minha cabecinha aqui Tô melhor da cross Seu flash pra base vini Passou bombo Baguei na frente da base Quanto é? Vai comer a cabecinha Focou um Coveu a cabecinha Coveu a cabecinha Rops de alf Fca de alf É Rops de alf Fca de alf Fca de alf Fca de alf Top mid 1 Relataelou muito aqui Na boca Top mid 1 Valtou O cara tá me tirando Carroça com e-life Taviou um Desliga e eu top mid Volto meio Volto top Tá, pode jogar 2A, tu vai ter que B Comendo Mercado 1 Comendo Mercado 1 Boca no Mercado de Bomb Esquerda do Bomb, Pilar Pilar da esquerda perto do Mercado Ou Forest Não passa mais pra direita do Pilar Forest Galera, ajuda Bate rato Alguém mira rato Saiu, morreu Caravei, caravei não entra Batei outro caverna Peguei a do meio Mais um, mais um Baguei meio por cima Só pede, só pede Foguei palácio, nada Tô um ligado pela caverna Tô rodando asus Um embaixo da liga Mais um ligação Ligação 1, 1 entrou asus do lado 2 ligação e 1 ligação Um jungle e 2 bomb Fogo Vai plantar Tem palácio Plantando e jungle Plantou fogo, fogo Eu comi, eu comi aqui Jungle, jungle, jungle Lata ele já já Meu Deus, jungle Na esquerda Maravilha Xelinho Flash Baguei Passa a boca 10 vida Caverna morreu Um meio Caverna morreu Falta meio Falta meio A esquerda Não sabia Atirei e o cara já passou Tem B Tem um Buster, acabou de focar a janela Não entrou ainda, não entrou ainda Não entrou ainda, relaxa Chegando, vou ficar meio Batei, batei meio B é meu Cabo de cair um rato Tá vindo Morta Que isso Caramba Paguei meio Paguei meio Paguei meio Vou cozinhar Vou cozinhar Vou cozinhar Vou cozinhar Batei meio Mais um meio Mais um meio Mais um meio Mais um Boquei uma liga Tapete na boca Vou tentar pegar o tapete Falta ele meio Comeram o tapete Boquei outro tapete Botou bem o robs Liga no metro Liga no metro Tô escondido aqui na areia Tô escondido aqui na areia Tapete aberto Eu pôr coisa caverna Eu pôr uma caverna Não tem caverna Não tem 4A Não tem 4A Era palácio agora Era palácio ou caverna Palácio Boa Beleza hein Quanto de zoom você usa? Quanto de zoom você usa? Sense Zoom Sense 1? Sua mira é firme né? Eu queria poder usar 1 também Mas não consigo 1.2 É mas o cara ele tem 3Sense Tá compensado né? É O problema é o seu pulse mesmo Por que? Olha o SEV aí Velo Ai cara O SEV é só O SEV é só O SEV é só Meu pulse tá muito machucado Veio Foram 13 taças pra levantar Consegue? Dá pra abrir uma escura? Fala aí Consegue Paguei a B Acho que entrou um B Acho que entrou um B Acho que entrou um B Nossa aqui é o VDOR Janela o cara feio Deu de faca na mão Boa Que isso? Essa foi engraçada Deu com a faca na mão O cara da sua esquerda aqui Aqui ó Nossa Eu tava com a faca na mão filho Deu uma facada pra assustar nele Foi isso ai vei L passa agora Não não passa Mais um top raid Um rato Top raid Rato 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 Mais um rato Mais um rato Mais um rato Que isso? Passa na palação Passa Ah Que aconteceu ai? O Spider-Man se soltou na terra mano Pergunto Você gostou bem nas costas? Aqui é uma galinha com a roça caindo rato Já matou o cara rato Em cima da cabeça O cara caiu igual aranha Bolei jungle Vai na sanduíche Base base Pode morreu Cara cabeceia CT Não daria Toda mais nada Diago Diago Cabeceia Cabeceia Morreu 2,2,3 3 Diago Pega ele botão Pega ele botão Pega ele botão Tá ai Tá ai Não Maravilha Maravilha Que isso Ferrari pick Fogo Que? Mais um mais um mais um mais um Mais um mais um Tinha um jungle Parado Dando pra B P거 Pilo Climpo 적ou Caralho Tem no止ido Ao elevado Não dá cobrir do resto, filho da p**a. Olha o flick que você quer, então. Porra, moleque. Ruim. Boa, boa. Mandou bem, mandou bem. O cara do fora jogou mal demais. A estátua do vilinho. O cara jogou mal demais. Ô, Moutra. Essa aqui não dá nem pro cheiro, né, velho? Ah, velho. E eram profissionais do jogo, hein?